Alô comunidade, vamos cantar, vamos cantar com muita alegria, com muito ativo A nossa senhora tá aí, tá chacando brincando, vambora, vambora, vambora Alô senhor, vai iluminar, vai iluminar aqui, é nóis, é nóis, é nóis Alô comunidade do Carmarim, o império da UMA Alô comunidade do Carmarim, o império da UMA Eu peguei Quando a sirene tocar É que o churro começou A bichuara hoje vai cantar o amor Liberda o bem Azão do bem, vamos embora Eu peguei Escuta aí Meu samba vai tocar teu coração Se aperte não E deixe remoldar a erosão Vamos ver nosso salveu Enxada seu furo E da florela Vou dar da florela O criador Eu não deixei você Apaixonou Saúde é com o lugar Mas o nome é o mar E na cidade é pra você O caravão Daviou Vou voar Me dançou Já venha voar Um sonhador Vem tá aqui comigo Você pode me encantar Nessa festa a pouco Eu vou voar Vou voar Me dançou Camila será O sonhador Vem tá aqui comigo Você pode me encantar Nessa festa a pouco Eu vou voar Sou o bacaréu Eu vou voar Sou o campeonista Na fantasia Eu vou voar É a emoção Ao final de posto O meu eterno amor É prédito As fadas da beleza Ela é abençoada Por nosso Senhor O rio do janeu passou por lá A numa sala que ele é envolvente A emocionar, a internação Mas a tirelhe do lugar é que o senhor começou A minha escola hoje vai dar o amor Vida e da unha, ação do meu viver Seu ventre Mas a tirelhe do lugar é que o senhor começou A minha escola hoje vai dar o amor Vida e da unha, ação do meu viver Eu quero ser Me escuta aqui, meu sangue vai tocar se eu for aqui A minha escola hoje vai dar o amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . Música Vamos lá, bora, vai Música 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 Música